Bom, é isso. Vamos lá. O negócio é o seguinte, tá? Toda segunda e quinta a gente tem ação premiada aqui. Lembrando que quinta-feira a gente tem uma live especial relacionada mais à parte de análise aqui. Na segunda-feira a gente traz mais as estatísticas de como o pessoal está posicionado. A gente traz também um pouco da nossa visão, se a gente concorda ou não com o posicionamento pessoal. O Vilegas está sempre aqui para me ajudar uma ótima também na segunda. Na quinta a gente foca na análise. Você pode estar se perguntando, cadê o Vilegas? O Vilegas vem amanhã, na verdade, para trazer as análises dele, porque hoje a gente trouxe aqui o Vitão e o Nishio. Então vai ser talvez uma semana aqui de ação premiada em dobro, porque a gente tem análises não só hoje, mas também amanhã no Morning Call. Então aproveitem para vocês, enfim, participarem lá junto com o Vilegas. Tá bom? Só apresentando aqui, Vitão, obrigado por estar aqui. Nishio também, obrigado por estar aí. Olá, pessoal. Espero que, enfim, vocês consigam passar para o pessoal aqui uma visão. E também espero que você acerte as escolhas do par que você for falar para o pessoal. Com certeza. Mas, enfim, gente, antes de passar aqui para o Vitão, o Vitão vai falar primeiro aqui. Só se puder compartilhar minha tela rapidinho, só para mostrar os pares aqui do concurso que foi aberto na quarta-feira. Lembrando, toda quarta-feira, às 7 da noite, tem concurso aqui. Então, se puder compartilhar, por favor, aí sim. Então a gente tem Bitcoin com BOVA11. Isso aqui é um par interessante. Perceba também o quanto que Bitcoin tem subido aí nos últimos dias. E aí aqui é para comparar a criptomoeda com o nosso IBOV, né? Então aqui o BOVA11 é o ETF. Petrobras com Petro Recôncavo é um par com resultado na semana que vem. O Vitão vai falar um pouco disso. A gente tem Itaú e Santander, que aí o Nishio está aqui para falar um pouquinho também. Bebe Seguridade com Porto Seguro. O Nishio também está aqui para falar sobre eles. Lembrando que Santander e Porto já divulgaram resultado, mas os outros pares aqui acabam divulgando semana que vem. Porto não recebeu. Porto ainda não, vai ser mais essa semana, certo? Ou semana... Não, vai ser a outra semana. Bradesco que reportou de semana. É verdade, verdade. Pode falar também. Acho que Porto Seguro é só dia 11. Então não é semana que vem, é a outra só. É isso, verdade. Aí tem Taesa e CPFL. O Vitão pode comentar um pouquinho. Eletrobras e Copel. E a gente tem alguns outros pares que também, pelo menos uma das empresas aqui, acaba tendo resultado. Então a gente tem Claben com Suzano. Suzano já reportou. Pão de Açúcar com o Matheus. Cogna com o Edux. Se eu não me engano, Cogna e Edux é na semana que vem também. Junto o resultado. Azul e Embraer. Loja Zener com o Vivara. E aí as duas BDRs aqui. E aí só para trazer uma rápida visão para vocês, mas acredito que o Villegas vai falar um pouquinho mais disso amanhã também. Esse aqui é um par, entre aspas, mais curioso aqui da parte eleitoral nos Estados Unidos. Perceba que Tesla, a empresa do Elon Musk, está 100% ali junto com o Trump. E a Netflix, a gente teve recente um dos co-fundadores, se eu não me engano, também o CEO, acabou por dar uma doação grande para a campanha da Kamala Harris. Não que isso vai mudar, eu diria, talvez, as cotações das ações por conta disso. Mas são empresas que estão aí na boca do pessoal, especialmente nesse período eleitoral nos Estados Unidos. É mais uma, entre aspas, brincadeira que a gente faz aqui. E de novo, acho que qualquer tipo de informação aqui que talvez possa mexer com o mercado no Ação Premiada é onde você realmente tem que usar essas informações para escolher, pelo menos aqui, os seus pares. Beleza? Mas, bom, vamos voltar aqui. E aí eu vou até passar para o Vitão para ele falar um pouquinho sobre as perspectivas que você tem para resultado, Vitão, de Petro e de Petro Recôncavo. E depois, se você quiser falar um pouco das elétricas também, do como que você vê, se acha que vai vir melhor ou pior do que o Consciência do Mercado, assim por diante. Então, se puder abrir a câmera geral, eu agradeço. Aí, boa. A Petrobras, nós publicamos as prévias. Eu me esqueci que dia, hoje já é dia 31. Mas, acho que foi semana passada. A gente está usando como premissa o dólar de 5,30. Petróleo, 75 dólares, que foi mais ou menos a média do trimestre. Aí tem a questão do desconto e tal. E produção, mais ou menos o que eles reportam. A produção, eles reportam sempre umas duas semanas antes do resultado. Veio um pouquinho abaixo do consenso, mas eu acho pouco provável que isso vá alterar alguma coisa, acho que de maneira relevante. Então, a gente tem ali uma premissa de EBITDA de 66 bi no trimestre, lucro líquido de 32, e o dividendo no trimestre, considerando zero de extraordinário. A minha câmera é quatro ou três? É três. Três. Considerando zero de extraordinário, a gente colocou acho que um real e quatro centavos. Isso está tudo publicado. Então, assim, o que que geralmente afeta? Então, assim, eu acho que o resultado vai ser mais ou menos esse. Eu acho que um dos drivers do resultado vai ser dividendo extraordinário, porque a empresa tem espaço para pagar dividendo extraordinário. A impressão que eu tenho é que nesse preço, ou então a gente pode deixar só para o fim do ano. Só que, assim, aí o fim do ano é uma coisa um pouco mais complexa. Por quê? Porque se a gente está falando do resultado do quarto trimestre, a gente está falando só de 2025. Só que o interessante seria a empresa anunciar o dividendo ainda nesse ano. Eu me refiro aqui, principalmente, ao extraordinário. Existe espaço para isso, o endividamento da empresa é baixo, a operação está indo bem. Então, existe espaço para o pagamento extraordinário, ainda que ele não tenha acontecido nos dois primeiros trimestres. Então, acho que essa é mais ou menos a minha leitura. O resultado deve vir sólido. Acho que isso tudo não está sendo discutido. Acho que o grande ponto aí, assim, que faria a empresa andar, sair de 35 para 40, é exatamente essa pegada do dividendo extraordinário. O dividendo, exatamente por ser extraordinário, é difícil a gente ter uma estimativa, mas, assim, usando premissas razoáveis, baseadas em alavancagem, a gente está falando aí de um dividend yield no ano inteiro de até 15% em relação aos preços atuais. A PetroRecôncavo, ela é um case que a parte da produção não está avançando como deveria. E, em relação ao trimestre passado, como eu já mencionei anteriormente, também houve uma queda ali na questão do preço do petróleo. Então, usando as... Então, assim, no que diz respeito à produção, bem, eles já reportam, né? Então, deve ficar ali na casa dos 24, 25 mil barris no trimestre. Isso não é um driver, não é um trigger para a execução da empresa e, ao mesmo tempo, para o ano de 2024, ela está passando por uma fase mais aguda de investimentos, fase essa de investimento que deve declinar para o ano que vem e ela deve gerar mais caixa e ser mais interessante. Eu tenho uma leitura neutra do resultado. A gente está estimando aí um EBIT de 398 milhões de reais. E, assim, mais uma vez, acho que a minha premissa é neutra, tá? Para mim, o grande ponto aí, olhando à frente, seria exatamente a empresa rampar a produção e não é mais ou menos isso que está acontecendo, tá? Se, por um lado, ela não está decepcionando, né? A produção não está caindo. Por outro, acho que a evolução em termos de volume poderia ser mais agressiva. Então, assim, acho que se eu tivesse que fazer uma aposta meio que de curto prazo, não é esse o objetivo? É, uma semana, na verdade. Qual que você acha que vai melhor performar? Eu acho que Petro, porque tem espaço para dividendos extraordinários, o governo precisa de dinheiro, então, assim, seria coerente eles pagarem o dividendos extraordinários. E eu acho que o dividendos extraordinários é um driver importante para o preço da ação. Legal, maravilha. Você quer falar também um pouco sobre o que você vê de Taesa e CPFL e também de Alete com Coppel? Eu sei que você não cobre CPFL nem Coppel, mas as outras duas você acaba tendo. Em Taesa, eu acho que é difícil falar de resultado transmissor, exatamente em termos de surpresa, né? Porque eu acho que vai vir redondo, como sempre, porque é da natureza. Então, assim, eu sou muito neutro, mas o que a gente pode esperar mais uma vez, assim, é a questão do dividendo também, né? A empresa não tem tanto espaço para fazer nenhuma distribuição extraordinária, muito pelo contrário, ela até reduziu o percentual da distribuição para esse ano. Então, assim, eu não vejo grandes triggers de curto prazo. Mas, assim, a empresa segue sendo boa e eu acho que a dificuldade, assim, é um tipo de resultado que tem menos nuances que o da petroleira, né? Então, assim, acho que vai ser um resultado neutro, não acho que vai ser um driver para o papel, tá? E eu acho, como quem acompanha meus relatórios, é um case que eu julgo razoavelmente bem precificado. CPFL você não acompanha, né? A gente não acompanha, infelizmente. Sabe, eu sei, assim, que é uma empresa boa, de qualidade boa. Talvez ela vai ser, assim, muitas das suas concessões estão ali na região sul, então eu acho que é uma... Não sei se o resultado vai ser bom, porque por questões de chuvas, né? Teve o estado do Rio Grande do Sul todo. Então, assim, eu sei que ela comprou a C3R recentemente, então eu acho pouco provável que esse cenário vai ajudar no case do turnaround. Entendi. Mas, assim, conhecer o número ali na unha, infelizmente, eu não conheço. Mas aí, nesse caso, talvez melhor ir por Taesa, já que é mais neutro, assim, sem muita surpresa. É, é uma boa interpretação. Mas, assim, se eu estiver falando de alguma groselha aqui da CPFL, eu peço perdão. E Elete, assim, você acha que esse resultado de agora pode ter algum trigger importante para destravar um pouco? Ou ele ainda fica de lado nesses 38, 39? Não, infelizmente, eu acho que fica de lado pelo seguinte. É uma empresa que ainda tem mato alto para ser cortado, ainda tem coisa, ainda tem eficiência a ser apropriada. Por que isso não está acontecendo? Quem acompanha os jornais, hoje a empresa está negociando com o governo o acordo relacionado à ação direta de constitucionalidade. Então, e já deve ter um mês, um mês e meio que foi postergado o prazo em mais de 90 dias. Então, assim, se ela está numa mesa de negociação, principalmente com o governo federal, eu acho que ela ficaria numa situação muito delicada em anunciar, por exemplo, um plano de demissão voluntária. Imagina, você está ali negociando com o governo e eu, não, não, vou cortar funcionário aqui ou vou reduzir salário, coisas assim que ela está pleiteando. Então, assim, eu acho que não é... Ou então, é anunciar a incorporação de uma das subsidiárias. Por exemplo, a minha teoria é que no final do dia vai existir só a holding. Não vai existir eletronorte, furnas, isso aí tudo vai sumir. Só que imagina você anunciar algo desse tipo no momento que você está assentando com o governo. Então, eu acho, assim, que para além do resultado trimestral, o que está sendo observado no case da Eletrobras é exatamente o processo de turnaround, que está praticamente parado por causa disso. Qualquer coisa que ela anuncia, o governo vai em cima dela. Não é o momento de anunciar isso. Então, acho que é um case mais dependente de notícia do que exatamente o EBITDA que vai vir acima ou abaixo. Mas, assim, eu acho que para os pacientes, eu sei que você está tendo muita paciência com o case, mas acho que é o case que a gente vê com mais prêmio. Entendi. Entendi. Entre Elet e Coppel você colocaria, então... A Elet, cara, a gente vê negociando uma tira implícita de 14%, entendeu? Ela é a empresa que tem a maior duration do... O que é duration? Ela tem o maior prazo médio remanescente de ações, perdão, prazo médio remanescente das concessões, e ao mesmo tempo ela está num processo de descontratação do seu portfólio. E agora com essa recuperação do preço de energia, em teoria é ela que vai conseguir surfar melhor esse ambiente de alta de preços, exatamente porque ela está num processo de descontratação de portfólio. Entendi. De descontratação não, de recontratação desse portfólio que você está se descontratando. Esse é um caso legal que você fala, porque é uma tese que você tem muita confiança, assim, pra um prazo um pouco mais longo, né, de destravar, só que é o que você falou, né, talvez pra semana que vem, como o resultado talvez não seja o grande trigger, como você está falando aqui, talvez possa nem ser interessante você colocar Elet no ação premiada. Só que você está falando numa carteira de mais longo prazo, você prefere Elet do que Coppel. Mas aqui talvez na semana que vem, dado o que você falou, sei lá, estou interpretando aqui. Talvez você poderia colocar uma Coppel, por exemplo. Mas a compensação, é, pois é, mas a compensação, o case, como eu te falei, ele negocia com o deságio, o deságio não, perdão, com uma taxa interna de 14% real. Múltiplo dela, ela já é de um múltiplo de empresa estatal. Entendi. Então, qualquer coisa que melhora na margem, o papel pode andar muito no curto prazo. Enquanto que a Coppel, o para é com a Coppel. É o para com a Coppel, é. Eu sei que a Coppel é o seguinte, desde a privatização, ela teve um time mais favorável ali, e que desde a privatização, o papel andou muito. Inclusive, com algumas casas cortando recomendação. Às vezes, me parece ser um case mais bem precificado. Entendi. Então, apesar da Elete ser, ser, é, dependente de notícia, qualquer coisa que melhore na margem, eu acho que ela pode andar mais. Agora, é aquela coisa, né? Se é para a semana que vem, aí você me pega. É que é isso. Às vezes, você tem que depender de uma notícia ou outra, alguma questão ou outra. Nesse caso, eu preferiria a Eletrobrite. Acho que, tecnicamente, ela pode andar mais. Beleza. Antes de passar aqui para o Enrichil, gente, só agradecer aqui um comentário da Sandy, que ela fez aqui no chat, que ela falou que gostou bastante desse formato aqui, que a gente trouxe os analistas para comentar um pouco das empresas e o que eles esperam para o resultado. É isso que eu sempre falo aqui, né? A gente tem tentado fazer com que o Ação Premiada, que é esse projeto que a gente criou aqui, seja, além de você, claro, ter essa capacidade, você poder fazer seus palpites, levar, quiçá, um prêmio para casa, como a gente tem falado toda semana. Eu volto a dizer aqui que, na verdade, é um projeto que, pelo menos na minha opinião aqui, tende a ser um projeto que é cada vez mais educacional. E a gente tem tentado trazer um pouco disso. Então, pô, quando a gente traz o Vitão aqui, traz o Enrichil, que vai falar agora, quando a gente trouxe o Iago Guedes na semana retrasada também, enfim, quando o Villegas vem aqui para mostrar as análises, quando o Luan traz um convidado, é justamente para trazer um pouco dessa estratégia do cara que investe. Está investindo de verdade, está colocando seu capital. Então, aqui, os pares, na verdade, é uma motivação, na minha opinião, para você ver e começar a comprar mercado e depois você se posicionar na vida real. Por exemplo, o Vitão falou aqui uma tese de Eletrobras, que é uma tese que vai se desenvolvendo ao longo de meses, anos, quiçá, não necessariamente só em uma semana. Então, faça isso também. Passe a colocar seu dinheiro na vida real, vamos dizer, investir, porque isso garante um futuro. A verdade é essa. Beleza? Então, use a ação premiada, como eu recebi na semana passada esse feedback, volto a mencionar, que é, pô, Bruno, gostei disso daí porque me força a acompanhar o mercado e as ações e as empresas. Então, acho que no final do dia isso vai te ajudar a investir melhor. Beleza? Se tornando cliente da Genial, lembrando, você vira usuário pró na ação premiada também, basta investir mais de mil reais. Pelo menos mil reais, na verdade. Nishu, agora é a sua vez. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Itaú e Santander, primeiro. Santander já saiu, Itaú vai sair. Minha pergunta para você é, o que você primeiro espera de Itaú e depois, olhando para o que você espera de Itaú e para o que foi com Santander, o que você acha que pode acontecer na semana que vem? Não tem para ter 100% de certeza, mas se você tiver alguma ideia para passar para o pessoal, eu agradeceria. Perfeito. Só voltando um pouquinho e falando um pouquinho da dinâmica, como a gente olha as ações e o que é importante na nossa visão em olhar as ações de bancos, as ações seguradoras de forma geral, eu quebraria em três grandes blocos. Receita, volumetria e rentabilidade. Volumetria depende de cada setor. No caso de banco, seria o crescimento de crédito, receita, receita de juros, receita financeira e rentabilidade é o lucro e o retorno ao seu patrimônio. Então, são pontos que a gente olha bastante quando olha bancos. E aí, não adianta só olhar isso isoladamente, você tem que olhar isso em contexto da trajetória do banco. Então, não basta olhar só a figura, o picture, tem que olhar o filme também, cada banco está em uma trajetória diferente, num momento diferente do negócio. Por exemplo, Santander está vindo de momentos difíceis lá atrás, com a carteira de crédito pessoa física. Então, a gente está melhorando ao longo do tempo. A gente espera que isso melhore mais rápido que os outros bancos para fazer o catch up, para alcançar o patamar dos outros bancos que estão rodando com um patamar melhor, que é, no caso, Itaú e Banco do Brasil. Já as seguradoras vêm de anos muito bons. Então, a gente acha que esse ano vai ser um ano mais difícil para eles, mas aí, dentro desse contexto, não só a figura como o filme todo, é que qual deles que surpreenda o mercado. Então, olhando nessa perspectiva, eu acho que a gente consegue contar uma história melhor. Então, Itaú, o que a gente está esperando do Itaú? O Itaú já está rodando num patamar cruzeiro bom. Ele está com um ROI de 22, um retorno do seu patrimônio de 22%, que é um patrimônio super bom. Então, o que a gente espera dele? Que ele talvez surpreenda um pouquinho aqui e ali, certo? O retorno do seu patrimônio de 22%, geralmente, os bancos, nesse patamar, o que a gente espera? Um crescimento de 10% de lucro por ali nesse patamar. Ele vem com mais do que isso. Então, na nossa visão, a gente tem 10,5 bilhões de reais de lucro para o trimestre do Itaú, um crescimento de 4,4% triatri e 16% na ano. Então, ele está um pouco acima desse patamar que eu falei de 10%, que deveria ser um voo cruzeiro para ele. Então, ele está acelerando um pouquinho nesse sentido. E o que mais que a gente acha nesse trimestre? Que ele vai vir com resultado limpo, ele vai vir com o melhor resultado entre os quatro grandes bancos. Você acha que isso está, de certa forma, meio precificado já? Sim, está mais caro, mas eu acho que ele vai surpreender nesse sentido. Por quê? Ele vai vir com resultado mais limpo, crescimento de carteira acelerando, como eu falei de volumetria. Receita também indo bem forte, está crescendo mais que o crédito. custo sob controle, PDD sob controle. Outro ponto também importante, americanas. Americanas teve o default deles no começo, se não me engano, de 22, certo? No caso, os bancos estão usando esse ganho para provisionar. Então, você não vai ver nos balanços dos bancos muito impacto. Entendi. Santander também não. No caso do Itaú, ele está com tanto espaço que provavelmente vai mostrar isso. Então, em cima desses 10,5 bilhões, ele provavelmente, a gente não sabe, ele vai ter um ganho. A mais ainda. A mais, de 450 milhões, segundo as nossas expectativas. Por conta dessa volta, desse ganho que foi finalizado esse trimestre. Entendeu? Então, acho que vai vir com resultado limpo nesse sentido. Ele não vai usar aquele ganho para provisionar um pouco mais, esconder o ganho. que, em tese, os analistas vão colocar como não recorrente. Ele vai colocar como recorrente ali. Entendi. E eu acho que vai ser uma surpresa a mais. Não tenho certeza. Mas aí pode ser até um trigger positivo, então, que você está falando semana que vem. Além do resultado forte. Entendi. Entre Itaú e Santander, então, você colocaria... Então, Itaú é o melhor resultado do trimestre. Está mais caro, mas... Tem espaço ainda. O que é bom, né? Fica mais caro. Geralmente é mais caro. Mais caro. E para o longo prazo também. É um banco que vem recorrentemente com esse patamar de ROE de 20%, certo? Se você pegar assim, through the cycle, no ciclo de crédito, os bancos que passaram melhor em todos os ciclos é o Itaú. Legal. O que você está falando, então, é que dá para o cara ter uma posição comprada em Itaú para uma carteira de longo prazo. Você acha que está barato nesse sentido. E para a semana que vem, no Ação Primeira, também pode até ter esse trigger positivo. Exatamente. Aí é o que eu comentei, que você dá para fazer as duas coisas. Participar da Ação Premiada tem na carteira também. Isso que é legal. Acho que um pouco da intenção da Ação Premiada é educação financeira. Exatamente. Exatamente. Entre bebê, seguridade e porto. Não, é só o Santander. Desculpa, desculpa. A gente não começou com o Santander. A nossa visão veio com resultado coerente com o discurso deles de melhora de rentabilidade. Só que o mercado não gostou do resultado. A gente até que achou legal. Veio dentro das nossas expectativas. O que o mercado olhou, o buy side, os assets, que fez com que a ação caia 5% no dia, no resultado, acho que foram três pontos. a primeira relação é ao crescimento da carteira. Não cresceu a carteira, caiu o triatria. Entendi. Então, isso tem um impacto no longo prazo. Se você não está crescendo carteira, você não consegue crescer as outras linhas também, cross-sell de receita, enfim. Você não consegue crescer receita, não consegue crescer FIS, receita de serviços. Então, isso tem um impacto mais de longo prazo. No curto prazo, tudo bem. Não vai impactar tanto. apesar do banco ter crescido em linhas com mais rentabilidade. Apesar disso, o mercado não gostou nesse sentido. O outro ponto que também acho que incomodou o mercado foi o consumo de capital. Ele consumiu capital, apesar de ter crescido o lucro, o lucro cresceu bem. A gente falando de um lucro expandindo aí 10% triatria e 34% ano a ano, um resultado de 3,7 bilhões de reais nesse trimestre. o capital caiu. Ele consumiu capital porque ele teve um acordo judicial que ele teve que pagar os ex-funcionários do Banespa. E isso impactou o capital diretamente. E o pessoal está preocupado com o capital porque o capital já era baixo. Você está falando de 11% de capital principal. E o ano que vem a gente tem uma nova regulamentação que vai exigir mais provisão e vai consumir capital. Então, acho que foi esse o ponto. E por fim, o imposto que não... Ele está rodando com uma alíquota de imposto bem baixa ainda. Então, isso também ajuda o lucro. Entendi. Entre BB Seguridade e Porto, as duas não reportaram ainda, a BB segue semana que vem, ou seja, vai impactar esse concurso da ação premiada e a Porto Seguro, na verdade, é só a outra. Então, não vai acabar entrando nesse concurso aí. Qual que você... O que você primeiro entende do resultado de BB Seguridade? se é que você acha que pode ter algum tipo de trigger para destravar na semana que vem? Um dos triggers que você comentou até ontem, quando a gente fez aqui o podcast, era a questão toda do contrato lá com o Banco do Brasil, que já aconteceu, na verdade. Não aconteceu, mas os caras anunciaram essa questão e deu uma destravada. Acho que foi para 37. Aí voltou um pouco. Você acha que alguma novidade desse tipo de noticiário pode acontecer agora? Eu acho que não. Esse contrato, ele não foi ainda firmado. Estão discutindo. Mas pelo menos falaram. Vai ter uma pergunta que eu fiz no call do Banco do Brasil, que ele afirmou que sim, que eles estão olhando. Então, isso, obviamente, é bom registrar o valor. Hoje, a BB Seguridade negocia com desconto sobre a caixa de seguridade, que eu acho injusto, dada a qualidade dos ativos, enfim, a qualidade de governança, tal, etc., vis-a-vis ao da caixa. Então, eu acho que tem um espaço para andar, mas provavelmente não vai ser anunciado na semana que vem. Se for anunciado, aí sim. É que não dá para saber, né? Não dá para saber. A gente tem bola de cristal aqui. Mas, assim, em termos de resultado, especificamente, o resultado de Porto, na nossa visão, vem melhor. A empresa está passando por momentos melhores. A Porto, quer dizer, a BB Seguridade, aliás, os dois vêm de resultados muito bons no ano passado. crescimento de carteira, por exemplo, a Porto cresceu 100% o lucro no ano passado. Então, obviamente, fica mais difícil crescer a mesma coisa esse ano. Então, a gente começou esse ano, olhando para as duas, com um crescimento de 5%, de lucro para as duas. Eu acho que a BB Seg termina um ano com 5% e eu acho que a Porto termina com mais de 10%. e é nesse momento de melhora das expectativas para Porto que eu acho que vale a pena estar posicionando mais em Porto do que em BB Seg. Especificamente nesse trimestre, o que acontece? O tri passado, a gente teve o impacto do Rio Grande do Sul nas duas. Então, eles vêm com uma recuperação em relação tri a tri, mas a gente tem que olhar o ano a ano, porque o tri a tri não importa muito, porque a gente sabe que vem uma melhora. Então, no ano a ano, a gente está com 2,08 bilhões de reais para a BB Seguridade, são 2 bilhões e 100, mais ou menos. É um crescimento anual de 1% só. Então, vai vir esse trimestre um pouco mais devagar, porque ele começa a ter dificuldade de comparativa anual. Entendi. O ano passado, o terceiro tri do ano passado foi forte. a gente vai ver um resultado um pouquinho mais arrefecido na BB Seg, fora das questões agrícolas, que a gente sabe que o momento agrícola não está tão bom, então, em termos de crescimento agrícola, de seguro agrícola, não vai ser tão bom para a BB Seguridade. Já a Porto Seguro, a nossa tese mais de longo prazo é que as verticais com maior rentabilidade crescem mais rápido que as verticais com menor rentabilidade. ou seja, o ROE estrutural da Porto melhora ao longo do tempo. Então, ela soltou de um ROE estrutural de 15% há alguns anos atrás para agora já estar rodando no ROE de 20%. O tempo passado foi um pouco menor por conta de Rio Grande do Sul, mas volta a rodar um patamar de 20% de retorno do seu patrimônio. E isso se traduz em uma aceleração de rentabilidade. então, a gente tem para Porto um lucro líquido de R$ 657 milhões, crescimento de 12,5% triatri, obviamente, o TRI passado foi fraco por conta do Rio Grande do Sul, crescimento de 6% ano a ano. Então, um crescimento melhor do que o da BBCG. E rentabilidade de 20%, um ROE de 20%. E dentro das verticais da Porto, ele está crescendo mais em bancos, está crescendo mais em vida, patrimônio residencial, que tem um retorno do seu patrimônio melhor que o de alto. Entendi. Me aparenta do que você está falando, estou tentando só tentar traduzir aqui para uma escolha do par, que Porto Seguro tenha notícias talvez mais positivas para dar, não só, como até talvez prévias de resultado, que talvez outras casas comecem a soltar também, se é que já não soltaram, aqui a gente já soltou, mas o resultado da semana subsequente. Então parece, nessa minha visão, que valeria mais a pena escolher Porto Seguro no par aqui. O mercado antecipa, o mercado antecipa os resultados, enfim, uma semana obviamente não é tão fácil de acertar, com certeza Porto. Com certeza, tá bom. Boa. Beleza. Itaú e Santander, então você ficou com Itaú, Porto e BBCG, você ficou com Porto, o Vitão ficou com Petro ao invés de Petro Reconcavo, certo? Taesa no lugar de CPFL e Elete no lugar de Coppel. Os outros pares aqui, pessoal, vou passar para vocês o que o Vilegas escolheu, mas lembrando que amanhã ele volta aqui para falar e lembrando que o par que o Vilegas escolhe é sempre com base aqui no modelo que ele faz, que é o modelo de regressão. O que a gente falou já na segunda-feira, quem participa aqui das lives da ação premiada sabe. Esse modelo de regressão, quando a gente acaba tendo os resultados, que são variáveis novas que se coloca, isso deixa o modelo menos assertivo. Então a taxa de assertividade aqui do modelo de regressão acaba ficando um pouco mais baixa. Quando a gente tem uma semana um pouco mais parada, entre aspas, que não é uma semana de resultado corporativo, como foi as últimas, o modelo tende a acertar um pouco mais aqui. Então só trazendo para vocês essa visão, só para você saber mesmo como funciona o negócio. Continuando, entre Klabin e Suzano aqui no modelo que o Villegas me passou, ele colocaria Klabin como escolha. Entre Pão de Açúcar e Grupo Mateus ele colocaria Pão de Açúcar. Entre Cogna e Edux ele iria com Cogna. Azul com Embraer ele iria de Azul. Renner com Vivara ele iria de Vivara. Colocaria o empate em Bank of America e JP Morgan lá na parte das BDRs. E entre Tesla e Netflix ele iria com a Netflix. E aí só para trazer para vocês a visão que ele colocaria para os pares do Vitão e do Nishio aqui. Entre Petro e Recôncavo no modelo dele deu um empate. Itaú e Santander empate também. Mas lembrando que não tem aqui o resultado embutido nesse modelo. Ele colocou BBSE no lugar de Porto Seguro mas aí o Nishio já trouxe a explicação dele do porquê que ele iria para Porto Seguro. E o resto, normal. Entre Bitcoin e BOVA11 o modelo do Villegas aponta para BOVA11. Mas lembrando a gente tem questões recentes que acabam por trazer o Bitcoin um pouco mais para cima. mas é aquilo que as pessoas às vezes as pessoas falam pô, uma hora tem que ter algum tipo de correção também. Então, enfim se você quiser olhar por esse lado o modelo de regressão aponta aqui para o BOVA11. Mas amanhã ele vem aqui para mostrar as análises dele na planilha com os cálculos com as correlações mostrando aqui os empates também a probabilidade dos empates e aí você tem um pouco mais de informação aqui para o seu premiado. Lembrando acho que quanto mais informação melhor para você interessante aqui é que você faça também com as suas próprias convicções. Você pode ter um modelo de regressão apontando uma coisa ou analista falando outra mas se você acredita em um outro cenário coloque o que você acredita. Mas tenta sempre se embasar um pouco com as análises que acho que isso acaba depois trazendo uma visão para a vida real melhor. Beleza? Nishu, Vitão obrigado então por vocês terem participado. Pessoal, agradeço aqui os feedbacks pessoal que gostou aqui da participação deles especialmente a Sandy ali colocou um comentário legal. Os análises vão voltar aqui mais vezes isso aqui é até um pedido a gente tem feito ação premiada de forma temática vamos dizer assim ao longo das semanas então cada dia é um setor cada dia é um tipo de resultado às vezes é mais focado em BDR às vezes é mais focado em ações do Brasil small caps large caps enfim vocês vão vendo aí que ao longo dos próximos concursos isso vai acontecendo. Aí sempre vai ter um especialista aqui da casa para tentar te ajudar e trazer um pouco dessa visão de pomão na massa do investimento mesmo para você depois passar a alocar na vida real que é o que eu sempre falo aqui. Tá bom? Se quiserem mandar um tchau aí para o pessoal alguma mensagem final? Muitos relatórios na nossa plataforma hoje muitos resultados espero que vocês deem uma olhada e apreciem aí a trabalheira que a gente teve. É isso aí. As prévias estão lá na plataforma é só dar uma olhadinha se tiver uma dúvida enfim a gente tenta fazer um trabalho dirigente tenta falar com as empresas falar com os fornecedores clientes e tal para ter uma conclusão e não é só para a semana para a vida então tentar aprender um pouco disso. Obrigado pessoal tamo junto até a próxima live aqui da Ação Premiada na segunda-feira mas lembrando que amanhã o Villegas tem aqui as análises dele. Um abraço valeu falou. Olá eu sou a Tenille Red da área de governança riscos e compliance da Genial eu vou te mostrar como é fácil participar da Ação Premiada vou te explicar também as principais regras mas antes disso se você ainda não se inscreveu é só seguir esse passo a passo primeiro acesse o site oficial da Ação que está aparecendo na sua tela e segundo preencha o formulário de cadastro com seus dados pessoais e aceite os termos e condições do regulamento vamos lá primeiro qualquer pessoa pode participar e a inscrição é gratuita existem dois grupos de participantes os usuários básico e pró o usuário básico é aquele que não é cliente ou cliente da Genial que tem até mil reais investidos o usuário pró é aquele que é cliente da Genial com investimento acima de mil reais ou o trader com mais de mil contratos futuros negociados nos últimos 30 dias nos desafios semanais você tem a chance de ganhar até 20 mil reais ao palpitar sobre quais ativos terão a maior valorização menor desvalorização ou se manterão estáveis até o fechamento do mercado no último dia estipulado serão 13 combinações de ativos que serão divulgados semanalmente cada participante pode dar um único palpite semanal nas 13 combinações e esses palpites devem ser enviados entre quarta-feira às 7 da noite e domingo até às 11h59 da noite os resultados serão divulgados às sextas-feiras subsequentes agora vamos para a parte boa vamos falar dos prêmios para os usuários básicos o prêmio semanal é de 2 mil reais para quem acertar as 13 combinações se houver mais de um vencedor o valor será dividido igualmente entre os ganhadores caso ninguém acerte o prêmio não será distribuído nem acumulado para a semana seguinte para os usuários pró o prêmio semanal é de 20 mil reais para quem acertar todas as 13 combinações se ninguém acertar 15 mil serão acumulados para a semana seguinte e 5 mil serão pagos aos participantes com o maior número de acertos na semana agora que você já conhece as regras é hora de se inscrever e começar a participar boa sorte e que venham os prêmios e aí a